Fala aí galera, beleza? Professor Denilson aqui mais uma vez Vou tentar dar continuidade àqueles vídeos lá Que eu tô falando pra vocês a respeito de como tocar guitarra sem parecer violão E a primeira dica que eu falei foi com relação ao som Então se você tiver um som diferente, um som característico de guitarra Você vai ter logicamente muito mais fixado essa história Às vezes você faz um acorde ali chavão de violão mesmo E ele não vai soar com o violão Agora é lógico, com tudo que eu disse aqui no outro vídeo Eu disse que nem tudo é absoluto Então às vezes você vai estar fazendo um acorde típico de violão, por exemplo E não necessariamente aquilo ali vai soar como violão, entendeu? Principalmente dependendo do som que a sua guitarra tiver, né? Dependendo do som que você tá utilizando, beleza? E o que eu vou falar hoje é sobre acordes guitarrísticos e acordes violonísticos, né? Então assim, vamos combinar logo uma coisa Um conceito bem básico, né? Que no tempo que eu teve o boom das videoaulas, né? Teve um cara aí que eu assisti a uma videoaula dele Que é o Wesley Caezer, né? O cara estudou muitos anos de violão e tal E ele até se auto-intitula assim Não um bom guitarrista, né? Ele disse que não sou muito bom em guitarra e tal Mas eu achei muito bom, produz legal, as coisas legais E um ótimo professor, sem sombidu, entendeu? E ele falou esse detalhe que eu vou passar pra vocês, né? Ele falou que existem acordes violonísticos e acordes guitarrísticos, né? Isso aí, cara, nos anos 90, nessa parada aí E é usado até hoje, é óbvio, né, cara? Imagina, se eu tenho um acorde como esse aqui Olha só o acorde Vai ser complicado eu utilizar esse acorde assim Pra ele... como utilizar esse acorde Pra ele perder essa V aí de violão, né, bicho? Pode fazer direto também, né? Aqui, ó Então quer dizer, um acorde desse é complicado Você tá utilizando assim, no conceito guitarrístico, né? Apesar de que é possível, né? Lógico Dependendo do efeito que você estiver utilizando, né? Dá pra realmente fazer, né? E como é que seria essa ideia, basicamente, né? Ó, acordes que tem cordas soltas Isso é um conceito bem... de um modo geral Por isso que eu digo que nada é absoluto, né? Qual seria o conceito inicial? Acorde com cordas soltas, né? E acordes com salto de cordas, né? Por exemplo, um acorde como esse aqui Tem um salto de cordas, né? Então você vê, ó Acorde com um sal menor com sexta Olha esse acorde Apesar de ser direto Mas olha só É um acorde que tem... É um acorde que tem... Corda solta aqui E vai ficar complicado a gente encaixar isso aqui como guitarra Lógico que dá pra usar, já falei Mas você vai ter que colocar uns efeitos Se você quiser fugir dessa história do violão e tal, né? Não fica associando o violão Simplesmente aquela... Aquela coisa ali batida, né? Ou um acorde pestano, né? Um acorde... Não, não fica associando a isso, tá? Quando eu falo o acorde violonístico e o acorde guitarrístico Os dois conceitos básicos é esse Usou a corda de sol e tal Beleza? A caixa da bateria tá... Trelando ali Então, quer dizer, esse acorde bem violonístico, né, cara? Acordes... Com inversões, ó Bem violonísticos, né? Sem falar aqueles que você utiliza Com levadas que se apropriam ainda Do lance do baixo, né? Pra fazer parte do processo, né? Então, um acorde como esse aqui, realmente Olha só o acorde desse aqui, lá menor Vou dar um som aqui, que tá com grave muito Ou pode ser o baixo aqui mesmo, pra livrar esse dedo Olha lá, menor com sétima e nona, né? Então, é um acorde assim, que apesar de tá com efeito, né? De coros aí Mas, realmente é meio que violonístico, né? Um acorde assim, né? E acordes guitarrísticos São aqueles acordes mais diretos, né? Que tem... Que não tem... Como é que a gente diz? Salto de cordas, né? Acordes que não valorizam muito esse lance do baixo, né? Existem alguns acordes Muito usados na guitarra Por exemplo, aqui, um mi menor com sétima e nona, né? Alguém diz assim Ah, esse acorde aqui é... É guitarrístico e tal Porque é um acorde direto e tal, né? Mas existem alguns acordes Que realmente são mais a cara de guitarra, né? Acordes, principalmente, que tocam aqui da quarta corda pra baixo Acordes que são diretos, né? Que não tem, vamos dizer assim Não tem saltos de cordas, né? Então, um acorde como esse Realmente, ele tem uma forte tendência a soar mais guitarrístico, né? E dependendo do efeito, então Fazer aqui um mi menor O lanço aqui do... Do... Do funk Pra você ter ideia Um acorde bem simples, ó Lá menor, né? Só porque eu tô tocando Esses três acordes aqui Direto, ó Lá menor E se eu fizesse desse jeito Parece aquele cantor Aquele cantor de axé, né, bicho? Agora, olha só Eu cortei aqui o acorde Pela metade, né? Então, o acorde guitarrístico, cara Ele tem essa característica Eu vou ser mais direto, né? Não valorizar muito esse lance do baixo, né? Que se eu ficar Ó, valorizando Acaba aqui, falhou Eu voltei, cara Olha só Então, o acorde é o acorde Então, o acorde é o acorde Sabe, eu tô fazendo acordes aleatórios aqui Só pra vocês terem uma noção, né Então é isso, cara Procure acordes mais diretos, né Você vê aqui essa inversão aqui, ó Essa inversão do Do acorde de Dó aqui, ó Ok O acorde de Dó, um sétima maior e nona, né No caso aqui é só o sétima maior, né Ok O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo terça, sétima maior Tônica de tônica aqui, né E quinta, ó Tá Um simples Dó, sete mais, né Que seria isso aqui, ó O mestre Mozambéu chama de acorde de churrascaria, né Que rola demais, né Churrascaria, né, bicho Isso aqui rola demais Então o que que acontece? Muito som, muito violonístico, né Agora se eu fizer isso aqui, ó Ah, aí, né Olha só esse Ré menor, cara Apesar de ter a corda solta aqui no Ré, ó Mas não soou Como viu É, violonístico, né Como esse Mi menor, por exemplo Você vê que aqui é um acorde alto Muito mais Que soa muito mais como violão, né Então, assim Veja que acorde Evite acorde com saltos de corda, né Como esse Como esse aqui que eu tô mostrando, né E tantos outros, né As inversões, ó Sou muito como esse lance de acorde violonístico Procure acordes diretos Acorde que não tem salto de cordas Com as cordas mais agudas Dependendo do ritmo Com certeza você vai precisar exigir isso Se é um funk, se é Se é até um reggae, sabe Axé, redes regionais, forró Um monte de coisa Você vai precisar Ser mais guitarrístico Pra poder fugir de certas Certos